Essa é uma região do Jardim Buriti Sereno, que os moradores consideram meio que uma ilha abandonada pelo poder público. Isso porque boa parte de duas etapas aqui do setor, essas duas partes já foram asfaltadas. Mas essas ruas, como você pode ver nas imagens aí, o Kleber mostrando pra você, de dentro do carro, como é que funciona. Inclusive tá passando um carro, pelo nosso carro de reportagem agora, olha o poeirão que levanta quando o carro passa. Essa é uma situação enfrentada por quem mora aqui nessa região. A gente vê que recentemente passaram máquinas aqui nessas ruas, né? Só que isso não resolve o problema. O que os moradores aqui querem, eles querem, é o asfalto. O Adriano, ele vai explicar pra gente o que que tá acontecendo. Asfaltaram boa parte do Buriti Sereno, que fica nessa parte onde nós estamos, e também nessa outra parte aqui, Kleber, do lado de lá, desse ponto aqui, Kleber, dá pra gente ver, inclusive, o asfalto lá do outro lado. Ou seja, fizeram o asfalto. Mas quatro ruas, ou melhor, quatro avenidas, ficaram do jeito que a gente tá vendo aqui. Adriano, que avenidas foram essas que ficaram sem asfalto? Mostra pra gente aqui. É a Avenida Portugal, República do Líbano, República do Peru e República do Chile. Essas quatro ruas ficaram no meio das duas etapas que eles fizeram a pavimentação há pouco. Ou seja, e são pedaços pequenos, né? São pedaços pequenos. O final dela sempre chega no asfalto, mas o restante aqui nós estamos abandonados, no meio das duas etapas, porque foram duas etapas de pavimentação, e nós não sabemos em qual etapa que nós nos encaixamos dentro dela. Vocês ficaram nesse meio aqui, dos dois lados fizeram asfalto, e vocês foram abandonados aqui. Estamos aqui sofrendo com a poeira, quando é na época da chuva é a lama, né? As crianças aqui, ó, todas têm problema respiratório por causa da poeira nessa época do ano. Então, assim, é um descaso total. O IPTU vem certinho todo ano. E qual a explicação de não pavimentar essas quatro avenidas? Nós ainda não temos nenhuma explicação, porque a rede de água aqui já foi passada. Então, tem a rede de água seca aqui, estamos esperando. Só a boa vontade da prefeitura vir agilizar o nosso problema aqui, resolver. Porque eu tenho sete anos que estou aqui, tem moradores aqui que estão aqui há mais de 30 anos, convivendo com esse descaso aqui, ó. O Adriano, inclusive, mandou um vídeo pra gente. Nesse vídeo, mostra, inclusive, o momento em que um carro passa e o poeirão levanta. O poeirão levanta. A patroa estava passando aqui, o carro passa. É que é o dia todo. Tem um pessoal que trabalha com o material reciclável aqui, de vez em quando passa uns caminhões aqui pra recolher o material, isso aqui fica tudo tampado de poeira. Isso aqui você pode limpar a casa cedo, quando for de tarde, está pior do que estava de manhã. Esse senhor estava me dizendo que já passaram em todas as campanhas eleitorais, enche as casas de vocês de folhetos, de material prometendo asfalto. Inclusive, o ano passado foi levar os papéis lá pra mostrar que ia, disse, ó, está vindo o asfalto. Só que até hoje não chegou. O asfalto chega nos dois lados aqui, mas vocês ficam sem. Nós não chegou. E na minha rua mesmo, jogaram gás de pau. A rua está passando só em riba de um lado e do outro, no meio da rua só tem gás de pau. E aqui não adianta passar só a patrol pra alisar a terra. Nós não queremos maquiagem aqui mais não. Maquiagem nós já estamos enjoados. Dezoito anos já que eu estou aqui, todo ano essa mesma maquiagem. Estamos em minoria, os demais estão trabalhando pra pagar os benefícios que não temos. Ou seja, nesse trecho aqui não tem asfalto? Tem nada. Tem nada. Não tem água, não tem asfalto, não tem iluminação e nem segurança. Porque o que ela fala sem água, porque há mais de quatro anos colocaram a tubulação aqui nas ruas, mas não tem água. Não, não tem. Cisterna? Cisterna. Pô, cisterna, quando consegue fazer. Agora, como é que é? A maioria das cisternas seca. Como é que é conviver nesse trecho aqui sem asfalto? É complicado. É muito difícil. Em época de chuva, é lama. Lama, é lama. Porque aí pra sair de casa tem que sair com um sapato na mão e outro no pé. E nessa época? Mesma coisa. É poeirão? É poeirão. A situação dos moradores aqui só não está pior, porque aqui tem, Cleber, mostra pra gente, essa famosa pedra canga. Então, isso aqui dificulta a formação de erosões aqui nas ruas, nas avenidas daqui. Porque não fossem essas pedras, certamente, vocês estariam com erosão aqui na porta de casa. Era pior, muito pior. Onde a máquina passou, já fez o buraco. Quanto é que a senhora paga de imposto aqui? O meu é comércio, né? Eu pago mais caro. A gente chega a 800, 700, 800 por ano. Limpar o comércio não adianta nessa época? De jeito nenhum. As pessoas que dependem, por exemplo, de sair aqui do bairro, procurar um posto de saúde, alguma coisa, acabam tendo que enfrentar ou a lama em época de chuva ou poeira nessa época. É muito difícil. Principalmente, assim, pra mim, que eu tenho esse problema, né? É difícil quando não é buraco, é lama. Eu tenho muito medo de sair na época da chuva, porque escorrega muito, entendeu? É complicado. E tem as nossas crianças também, que ficam só doentes, com gripe. O negócio da dengue também, que tem muito problema da dengue. Então, é complicado aqui a nossa rua. E nós estamos cobrando os direitos que a gente tem, né? Agora, qual a explicação de não ter asfalto só nesses quatro pedaços da avenida? Não dá pra entender, porque deixou a gente no meio, não veio direto de lá ou de cá, asfaltando. Chegou ali e parou, e veio pro lado de cá e parou. E por que que deixou a gente abandonado aqui no meio? Sendo que a gente paga IPTU como todo mundo paga, né? Você paga quanto de IPTU aqui? O meu IPTU veio de 400. Agora, você mora numa rua que não tem asfalto? Moro numa rua que não tem asfalto. Tenta descrever pra gente como é que é, por exemplo, em época de chuva e nessa época de tempo seco. Agora, conviver com isso aqui. É andar de a pé, porque até um Uber que você pede, você tem que parar no asfalto, que eles não te trazem. Ah, se chamar, por exemplo, um aplicativo, um táxi, tem que ir lá pra avenida asfaltada? Na avenida asfaltada. Eles não descem pra cá, porque fala que não vai estragar os carros deles. Não desce. Agora, hoje a gente tá vendo, né? A patrol passou aqui e deu uma alisada na terra. Mas tava pior ainda? Tava bem, não. Na minha opinião, ficou pior, né? Porque... Se tapou o buraco, levantou a poeira. Levantou a poeira. Na minha porta mesmo, só levantou a poeira. Não tampou o buraco, não fez nada. Só levantou a poeira. Pois é, e tem uma situação que a gente vê nesse canto aqui, Cleber. Olha ali, ali dá pra gente ver um pedacinho ainda, né? Da erosão que tava aqui. A máquina passou, tapou um pouquinho aqui o buraco que tinha aí. Mas a próxima chuva, com certeza, esse buraco vai ser reaberto. Agora, o que chama a atenção é que vocês moram aqui e, de um lado, vocês ficam, né? Olhando para um lado ou para o outro, vocês vêem a ponta do asfalto, mas o asfalto não chega aqui. O asfalto nunca chega. E não tem, eles não têm argumento suficiente. Na verdade, eles não têm argumento nenhum, porque de lá é a linha do ônibus, tem asfalto. Esse pedaço, pra lá, tudo tem asfalto. Pra cima, tudo tem asfalto, por causa que fez o UPA também lá em cima, né? Fez o UBS do lado de baixo, aí asfaltou tudo. Mas esse meio ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. E são quatro pedaços, né? Isso não dá nem o quê? Um quilômetro cada avenida dessa sem asfalto. Quatro pequenos pedaços. Quatro pequenos pedaços. Não tem desculpa, você entendeu? Tá fácil o serviço de ser executado, mas eles não fazem o mínimo de esforço. Quanto é que você paga de IPTU lá na sua casa? Eu pago 300, 350 reais lá de IPTU. Mora aqui no Buriti há quanto tempo? 12 anos. 12 anos escutando promessa de asfalto. Só promessa, só. Aqui só tem promessa. Cumprir a promessa deles não tem garantia nenhuma. Toda vez que passa um carro aqui, levanta o poeirão. Só poeira. Olha lá. E olha que ela nem tá correndo muito. Ela tá devagar. Ó, é só poeira. Você mora aqui há quanto tempo? 26 anos. 26 anos morando aqui no Buriti Sereno. Alguém chegou a dizer pra vocês o porquê que asfaltaram na parte de cima, do outro lado e aqui ficou sem asfalto? Não. Joga pra um, joga pra outro. E eu tô achando aqui que tá faltando, é o prefeito mesmo interessar. Eu nunca tive benefício de nada aqui, porque eu moro sempre desse lado, né? Nesse grupinho que... É a ilha dos abandonados aqui. É, moço. Isso aqui é um joga pro outro, do outro joga pro outro. A poeira levanta, é doença na seta. Porque nós precisamos aqui realmente, asfalto. Todos os moradores aqui têm necessidade realmente, porque a gente, até pra andar de carro, os carros vivem nas oficinas, tem prejuízo financeiro, prejuízo respiratório. Eles não tomam providência de asfaltar isso aqui. A terra planagem não resolve o problema, porque passa ali, aí vem poeira. Logo vem a chuva, vem os buracos e vem lama. A gente vai pro ponto de ônibus sem dignidade. Os pés sujos, sapatos sujos, roupas sujas. Você não pode usar uma roupa mais clara pra sair daqui pra ir no ponto de ônibus, porque você chega no ponto de ônibus todo sujo. Nós não estamos cobrando o que nós merecemos, o que nós precisamos, o que é necessário, o que é indispensável para os moradores. Principalmente dessa rua. Que é o asfalto. Que é o asfalto. Então, aqui, o Adriano vai mostrar novamente pra gente, pra gente cobrar aqui da Prefeitura de Aparecida. São apenas quatro pedaços, né, Adriano? Não são nem as avenidas inteiras sem asfalto. É a Avenida Portugal, Avenida República do Peru, República do Líbano e República do Chile. Então, e são trechos pequenos, como esse aqui, dentro de um quilômetro, em média, cada trecho desse. Não dá mais que isso, não. Não dá mais que isso. Se der, é pouca coisa. É fácil pra eles resolverem. Eles têm que vir aqui, olhar pela gente e resolver. Fazer valer o nosso direito que a gente paga todo ano o IPTU. Se a gente deixar de pagar o IPTU, logo eles vêm e tomam a nossa casa. Agora, 20 anos, igual tem morador aqui, 20, 30 anos aqui, convivendo com a poeira e com a lama, não dá pra aceitar. Então, é isso que os moradores aqui dessas quatro avenidas do Jardim Buriti Sereno estão cobrando. Eles querem saber quando essa água vai finalmente chegar para esses moradores e eles querem saber também quando essas ruas serão asfaltadas pela Prefeitura de Aparecida, de Goiânia.